A 2ª edição do Torres Vedras Night Run Urban Trail vai invadir as ruas da cidade no dia 29 de Outubro a partir do Parque Regional de Exposições. Trail, Mini Trail e Caminhada Guiada são as 3 vertentes do evento noturno que inclui passagens por pontos emblemáticos de Torres Vedras. Inscreva-se já!